Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu e meu marido comemos. A gente vai primeiro no restaurante coreano que a gente ama. Inclusive, eu aprendi a comer comida... Hã? Do que você me chamou? Marido? Você me chamou de marido, B. Sim, qual que é o problema? Vai, baby. Passa, vai. Você me chamou de marido, B. Ué, você não quer casar comigo? Não, eu vou casar, B, mas é porque você nunca tinha me chamado assim, marido. Tá, mas enfim. A gente tá indo lá comer comida coreana. Não, vamos falar. O quê? A gente tá indo lá comer comida coreana, que a gente gosta muito. Inclusive, eu aprendi a comer essas comidas. Com quem? O meu marido. E a gente... O seu marido. Sim, porque ele é da cultura dele. A gente não casou ainda. Mas você não quer casar comigo, B? Não, baby, eu vou não. Eu gostei, eu só tô falando pra você que a gente não casou ainda. Tá nos meus planos a gente casar, mas... Enfim. Você já falou do meu marido. Enfim. Aí a gente... Depois lá a gente vai no supermercado também. O que a gente vai comer? Que é coreano. O que a gente vai comer? A gente vai comer diariamente. Não, que comida que a gente vai comer? Coreana. Com quem que vai? Eu e você. Não, não. Eu e o meu marido. Marido. Marido dela. E nesse restaurante, é bem pertinho, eu vou mostrar tudo pra vocês. É bem pertinho do lugar que a gente vai. E lá a gente vai comprar... E os nossos planos? Que planos? De casamento, B. Mas a gente não casou ainda, querido. Você tem que me pedir em casamento primeiro. Não, eu vou pedir, B. Mas você me chamou de marido. Eu não sou sua esposa? É... É minha esposa, B. Então. Mas eu sou o quê? Meu marido. Mar... Aí, nesse... Que isso? Por que você tá assim? Calma. Por que você tá me chamando de marido, B? E por que você tá desse jeito? Tá assim... Não, porque, B, eu não tava esperando você tá me chamando de marido. Do nada. Vai, vamos, marido. Passa. Gente, ó... Passa pra onde? Pra cá. Pra direita. Por favor, meu... Marido. Mamãe! A gente... Você tá com vontade de peidar? Não, né, né. Sei lá, esse negócio agora. Aí, depois... Explica pra eles depois o que a gente vai fazer. Ela e o marido dela... O marido... A gente vai... Comer num restaurante que eu amo. Minha comida preferida. Do seu. Marido. E depois... O marido dela... Vai levar ela pro shopping. Vai comprar um anel. Porque eu sou o quê? Eu sou o quê? Meu marido. Só falta o pedido. Marido. Vai. Tô esperando. Dene, você quer casar comigo mesmo? Eu sei... Não. Tô te chamando de marido... A gente tá vindo até o tempo, mas... Por que você não pediu em casamento ainda mesmo? Porque você não quer me dar um filho. Ai, meu Deus. Mas eu sou quem? Você vai quebrar o cinto de segurança. Vê, fala! Marido. Marido. Vai. Ai, depois... Você tá atrapalhando o vídeo, você percebeu. Tá, fala, fala pra gente. Ai, depois a gente vai... Ó, primeiro a gente vai almoçar. Depois a gente vai no mercado coreano. Depois a gente vai tomar um brunch. Um brunch de café da tarde, tá? O que vai pagar tudo isso? O meu marido. Claro. O meu marido vai pagar. O marido dela. Porque a gente é... Casado. Não, a gente não é casado ainda. Maridos. A gente é maridos. Continua. Fala com a pessoa. Ai, depois. Eu vou mostrar tudo pra vocês, mas a gente vai tomar um café da tarde. Num lugar que o Jen adora, que é de cachorro quente coreano também. E quem que adora cachorro coreano? Cachorro quente coreano. Quem que adora isso? O meu marido. E eu sou a esposa dele. Minha esposa. E eu sou o Sebo? Mário.